Você já parou pra pensar por que algumas pessoas parecem que sempre conquistam objetivos gigantescos enquanto outras pessoas parecem que ficam presas sempre no mesmo lugar? A resposta pra isso tá em uma habilidade crucial que eu aprendi quando eu comecei a treinar pra competir antes mesmo de ser campeão mundial que é a famosa autodisciplina e você vai entender agora o que é de verdade autodisciplina e como usá-la na sua vida Eu podia estar em casa dormindo nessa hora, essa noite teve show mas eu tô aqui, sabe por quê? Porque o meu sonho é muito maior do que o meu sono por isso que é bom a gente estar sempre correndo atrás dos nossos sonhos e estar com alguém que percorre atrás dos nossos sonhos junto com a gente se você é a pessoa mais esperta da mesa, que está na mesa errada Então hoje time, nós vamos desbloquear de uma vez por todas a arte da autodisciplina e como é que você pode fazer pra usar isso na sua vida pra atingir grandes objetivos Eu quero que você pense agora em um atleta olímpico Claro, eles têm talento, mas tem muito mais que isso Até porque, vamos ser bem sinceros De gente talentosa, o cemitério tá cheio É fazer aquilo que tem que ser feito, aquela única coisa que você sabe que vai te dar o máximo de resultado todo santo dia na sua melhor versão e não tem plano B Um exemplo, a disciplina de acordar cedo treinar diariamente comer uma comida saudável pelo menos e manter o foco no seu principal objetivo de vida Eu lembro que quando eu fui competir pela primeira vez eu não queria entrar pra competir Eu nunca gostaria desse papinho de Ah, o importante é competir Isso é o c*** Ah, o importante é você ganhar Esse é o importante Se você não ganhar o importante é você que pelo menos você vá dormir e quando você deita a sua cabeça num travesseiro você vai dizer assim ó Cara, fiquei em segundo ou até mesmo em último Não importa, mas Eu não poderia ter feito melhor Eu dei o meu máximo Eu tô muito feliz porque Caraca, olha de onde eu saí onde eu tô agora Eu sou um vencedor de mim mesmo Até porque quando a gente tá falando em competição ficar em terceiro, segundo ou quinquagésimo terceiro é a mesma coisa Numa competição só existem duas posições Os campeões e os vencedores Entendam Campeão é o que é o melhor de todos O time só pode ter um campeão É o melhor de todos Se você não gostou daquele cara que é campeão vai lá e faz melhor que ele Toma o lugar dele Mas campeão só tem um Agora ser o melhor Ou seja, ser a sua melhor versão ser um vencedor O vencedor não é aquele que venceu todos É aquele que venceu ele mesmo É aquele que foi a sua melhor versão todo santo dia Pra que o dia que ele tivesse no palco pra competir pra fazer uma apresentação um show pra gravar um vídeo ele esteja na sua melhor versão Esse cara é vencedor Esse cara progrediu nem que seja 1% ao dia Ele tentou todo dia na sua melhor versão sem dar desculpas Isso é um vencedor E não se engane não Um campeão é feito de vitórias e vitórias de pequenas vitórias em pequenas vitórias todo santo dia Se você botar pra rodar em looping a vida de um atleta olímpico de um campeão mundial você vai ver que é muito chato porque ele faz a mesma coisa repetidamente todo santo dia É chato mas ele sabe que tem que ser feito Ele corre 4 anos treinando pra competir em 10 segundos Você conseguiu entender? Até onde você está disposto a ir pra chegar onde você quer? Então lembre-se campeão só tem um Respeita aquele cara se esse cara não for você Um dia vai ser você Mas vencedor podem ter vários Vencedor pode ser você quando você chega em casa deita no travesseiro e diz Eu dei o meu melhor Todo santo dia Não é só no dia da competição no dia da gravação do vídeo Não é É leu a bíblia É leu o livro É estudou tal coisa É praticou tal coisa Todo santo dia Foi um melhor marido Eu podia ser um filho melhor Eu podia ser um funcionário Um patrão melhor Isso é viver na sua melhor versão Isso é ser um vencedor E de pequenas e pequenas vitórias Um dia você se torna O campeão E todos aqueles que riram de você Vão ter que ó Bater palmas E aplaudir você De pé Vamos supor que a sua meta Eu vou pegar um exemplo qualquer aqui tá Faturar, fazer 100 mil reais por mês 100 mil reais por mês é um número bom Mas mesmo que você tente E que você fale Miserávelmente E você ganhe muito menos que 100 mil Sei lá Vamos supor Você tentou Sua meta foi 100 Você ganhou 65 mil reais Isso pra ser bem sincero É um pouco mais da metade da sua meta Não é Mas é muito melhor Do que você ser um acomodado Um mendigo Que vive pedindo salário pros outros Você produziu o que você queria Essas pessoas que se acostumam Com uma vida mediana Eles não são campeões Nunca vão ser campeões E também não são vencedores Eles são acomodados E o mundo precisa de acomodados Mas eu espero que você não seja um deles Até porque se você fosse Você não estaria até aqui Vendo esse vídeo Então se você tá vendo esse vídeo até aqui Eu quero que você me honre Que você honre com você mesmo Vai aqui embaixo nos comentários Escreve eu O seu nome Escreve Sou vencedor Exemplo Eu Sérgio Fialho Sou vencedor Vai aqui Declara isso nos comentários Escreve Escreve Eu Seu nome Sou vencedor Barra Eu Sérgio Fialho Sou vencedor Eu quero que você declare aqui E eu vou responder pessoalmente Todos vocês que comentarem Até porque se você não for participativo A ponto de fazer um comentário Você vai ser capaz de quê? Lembra de uma coisa Time Campeão Quer ser campeão E ponto Campeão não quer ser bonzinho Não quer ser o malvado Não quer ser Nenhuma Campeão Quer botar A medalha O troféu E erguer É isso que ele quer Ponto Final Entendam isso Mas pra ele ser um campeão um dia Lembre-se Ele tem que ser um vencedor Antes do campeão Tem um vencedor E o maior inimigo do vencedor É o acomodado É o preguiçoso O único que é incapaz De aprender e evoluir É o acomodado E o preguiçoso Quando você entender de fato Esse conceito de campeão e vencedor Versus acomodado e preguiçoso A sua vida vai mudar Inclusive eu falo muito sobre isso Na aula 22 Do treinamento O cara foda Lá eu dou vários detalhes E entro profundamente Dentro desse assunto E agora pra te deixar mais motivado Eu tenho uma boa notícia pra te dar A autodisciplina Ela é como um músculo Quanto mais você treina Mais você pratica Mais forte você fica E sabe qual é a beleza disso? Todos nós podemos desenvolver essa habilidade Inclusive Você Mas agora eu vou inventar um personagem aqui Pra que você entenda melhor Vamos chamar ele aqui de Paulo O Paulo sempre sonhou em escrever um livro Mas sempre que ele começava Ele se distraia e parava Ele sentia que ele nunca ia terminar aquele livro Até que ele decidiu mudar a sua abordagem A forma como ele enfrentava aquilo Então Paulo começou a se comprometer a escrever Pelo menos 15 minutos por dia Pelo menos isso Apenas 15 minutos por dia Não importava no que acontecesse Podia estar chovendo O sol Podia morrer a avó dele E a avó dele ficar grávida 15 minutos por dia Era um complemento dele De escrever Apenas 15 minutos E sabe de uma coisa? Ele começou a fazer um progresso Incrível Lentamente é claro Mas com toda certeza O Pedro Estava escrevendo o seu livro Coisa que ele nunca tinha conseguido fazer antes E lembrem-se do que eu sempre digo O próximo passo Não vai te levar Aonde você quer Mas vai te tirar Da onde você está Dentro de dois meses Paulo transformou O seu sonho Que era tão distante Em uma realidade Através de uma disciplina Simples Apenas com a autodisciplina De fazer aquilo por 15 minutos Todo santo dia Sem dar desculpa Ele simplesmente criou um hábito E seguiu adiante Independente dos obstáculos E isso time Qualquer um de nós É capaz de fazer Autodisciplina Não é sobre restrição É sobre liberdade Liberdade de seguir Os seus sonhos Liberdade de seguir Os seus objetivos O que você quer Para a sua vida E não o que os outros Disseram que você tinha que querer Chegou a hora de você se governar Se você não governar Se você não governar a sua vida Os outros vão governar você Chegou a hora de você se tornar a pessoa Que você sempre quis ser Então da próxima vez que você se sentir preso Se lembra da história que eu te contei aqui do Paulo E sobre ele escreveu o livro Inclusive eu, Fialho, lancei meu primeiro livro Está aqui Exatamente usando essa técnica E olha aqui Vocês sabem Eu domino para você Nem segundo grau eu tenho E eu ganho mais que o presidente do país Ou seja Eu, Fialho Que não tenho o segundo grau Ganho mais que o presidente do país Sou o escritor de um livro Fazendo o que? O que eu acabei De te ensinar Qual é o próximo Pequeno passo Que você pode dar Que vai se tornar um vencedor E lembre-se de uma coisa Autodisciplina É a chave Para desbloquear O seu potencial Máximo Ninguém Vai fazer isso por você Você não deve Nada para ninguém E ninguém Paga as suas contas E se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like aqui agora É muito importante E se inscreva no canal Para você receber mais vídeos De motivação E desenvolvimento pessoal masculino Inclusive eu já gravei Outro vídeo Dando muito mais dicas De como você pode ser Muito mais motivado E bem sucedido Ou seja Um homem respeitado E acima da média É uma aula gratuita E para você acessar Basta você clicar No primeiro link da descrição Deixe seu comentário Clica no primeiro link da descrição E eu vejo você Do outro lado